A partir de agora, a administração pública federal terá que comprar os bilhetes de viagem diretamente com as companhias credenciadas. A determinação do Ministério do Planejamento pretende melhorar a gestão das compras e economizar até 30% ao ano. Quatro empresas aéreas foram cadastradas, Gol, TAM, Avianca e Azul. O pagamento é feito de forma eletrônica, por meio de um cartão virtual, que facilita o acompanhamento e evita fraudes. As novas regras também podem ser aplicadas na aquisição de passagens terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais.